Desde já eu peço, curte, comenta, compartilha, deixe seu like, eu me chamo Rizoleide, estou aqui mais uma vez a fazer um vídeo Vamos de vídeo né gente, vamos de vídeo, o vídeo é da minhas comprinhas, olha o que eu comprei Gente, comprei sabonete líquido para o rosto, para minha pele ficar super macia e hidratada Comprei protetor labial para os lábios, olha Comprei tônico para lavar o rosto, fazer a limpeza profunda, super indico viu E a vitamina C Essas aqui foram minhas compras, feitas na lojinha da Karine Conká Super recomendo tá gente, ótima vendedora, uma pessoa que atende você super bem E ela faz as vendas delas online, via whatsapp, você faz o seu pedido e rapidamente é entregue Sem burocracia nenhuma Então é isso, eu quero deixar para vocês Super recomendação Amei tudo Carine, amei tudo Ó Vou ficar super gata Mais gata do que eu já sou né pessoal Porque sou linda demais Convencida né gente Mais gata do que eu já sou Então é isso, obrigada, fui Chegaram meus produtos Ó Minhas encomendas Tudo que eu encomendei da lojinha Karine Conká Amei tudo Super encomendo Super recomendo a vocês Tônico Olha só Minhas encomendinhas de ontem gente Sabonete premium Pra lavar o rosto Super encomendo a vocês Faço vocês também as suas encomendas Faço vocês também a encomenda de vocês Sabonete pra deixar o rosto mais limpo Vitamina C Ó Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir Deixa eu abrir Vitamina C Ó Para o rosto também Meu protetor labial Vamos abrir Vamos abrir ao vivo De a cores Vamos abrir ao vivo Vamos abrir ao vivo super recomendo tudo chegou no mesmo dia fiz o pedido no mesmo dia no mesmo dia que eu fiz o pedido chegou já está tudo aqui muito obrigada Karina amei tudo ó amei tudo um sabonete para deixar o meu rosto mais um super cheiroso para limpar o rosto e o tônico para limpar a pele super recomendo tá gente vamos lá faça o seu pedido via whatsapp entrega rápida e concreta tudo concretizado ó super amei e super recomendo hoje eu estou com meu rosto show show de bola o meu protetor labial já comecei a usar agora que coisa é isso aí galerinha curte comenta compartilha minhas encomendas acabaram de chegar chegar ontem à noite e tudo nossa na embalagem vinho sacolinha e na maior rapidez e qualidade são produtos de qualidade vendedora super delicada super simpática é isso eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo com a ver aqui com a ver com a ver com a ver é